Vou contar para vocês como nascem os bebês, as meninas, ah, as meninas, as meninas nascem de pétalas de rosa, trazendo perfumes e todos os temperos exóticos da natureza, adoram brincar entre si, são felizes e graciosas. Elas são entregues nas casas em ovos coloridos, lindos, um diferente para cada mamãe. Os meninos. Xiii, os meninos. Os meninos são feitos de pedaços de cogumelos e de plantas que só florescem à noite. Têm uns cheiros estranhos, meio fedidinhos. Muitos deles são terminados em máquinas de costura, que estão espalhadas todas por aí. Eles são feitos em pequenos tubos coloridos. Eles são entregues por dinossauros que normalmente aparecem à noite ou ao amanhecer e ninguém vê. De repente, os meninos estão lá. Acreditam na minha história? Que grande bobagem! Mas vocês quase acertaram quando falaram das sementes, do tubo e do ovo. A mamãe tem ovos mesmo. E eles ficam dentro da barriga dela. E o papai tem sementes nos saquinhos de sementes que ficam fora do seu corpo. O papai também tem um tubo. As sementes que estão no saquinhos saem por ali. O tubo entra na barriga da mamãe. Então, as sementes nadam lá com a ajuda dos seus rabinhos. É uma bagunça só, as sementes correndo atrás dos ovinhos. Quando uma semente encontra o ovo, ele começa a se transformar num bebê bem pequenininho. O bebê vai ficando maior e a mamãe vai ficando mais gorda. O bebê vai ficando maior e maior e a mamãe cada vez mais gorda. Quando ficar pronto, o bebê salta pra fora. E agora vocês já sabem o que todo mundo já sabe. E agora vocês já sabem.